A tentativa de fuga foi frustrada nesta sexta-feira, dia 18, quando cinco detentos passaram pelo espaço da laje e conseguiram chegar à parte principal do teto do presídio. Os detentos já tinham feito uma corda de lençóis, também chamada de Tereza, quando um policial civil que estava passando no pátio do complexo policial suspeitou da movimentação e informou aos seus colegas de trabalho, frustrando assim a fuga dos detentos. Durante a operação policial, foram ouvidos pelo menos seis tiros, dados para que os presos interrompessem a fuga. Os detentos que tentaram fugir foram Leandro Bispo dos Santos, de 21 anos de idade, preso por porte ilegal de arma de fogo, o homicida Renato dos Santos, de 18 anos, este da cidade de Jucuruçu, o assaltante Pedro Paulo Santos da Silva, de 32 anos, o homicida Givaldo de Jesus Santos, o gordo, de 28 anos, e Fábio Pereira de Jesus, de 22 anos de idade. Teixeira News, o seu jornal em tempo real.